O Alpinista Conta-se que um alpinista desejoso de superar mais e mais desafios resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o pico mais alto da América do Sul, o Aconcagua. E porque queria a glória só para si, decidiu fazer a escalada sozinho, sem nenhum companheiro. No dia marcado, lá estava ele, ao pé da cordilheira dos Andes, onde iniciaria a difícil subida. O que ele não esperava era que a nebrina lhe dificultasse a marcha, mas isso foi inevitável. E como o alpinista não tinha se preparado para acampar, foi subindo, 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 com a disposição de alcançar o topo. Foi ficando cada vez mais tarde, até que escureceu completamente. Não se via absolutamente nada. Não havia lua, nem estrelas, só a escuridão. Quando o alpinista estava apenas 100 metros do topo, pisou numa pedra falsa, escorregou e caiu. Foi caindo numa velocidade vertiginosa e nada mais enxergava do que a escuridão à sua volta. Sentia uma terrível sensação de estar sendo sugado pela força da gravidade. Continuou caindo até que sentiu um puxão forte, que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de seguranças com grampos e amarrado uma corda comprida na cintura. Naquele momento de silêncio, suspenso no ar, em completa escuridão, pensou em Deus e resolveu lhe pedir ajuda. Oh meu Deus, me ajude! De repente, ouviu uma voz grave e profunda, que parecia lhe falar das profundezas da alma. O que você quer de mim, meu filho? Salve-me, por favor! Respondeu mentalmente. E a voz insistiu. Você acredita mesmo que eu possa salvá-lo? Eu tenho certeza, meu Deus! Falou o alpinista desesperado. Então, corte a corda que o mantém pendurado. Recomendou a voz. O alpinista ficou por um momento em silêncio e depois se agarrou a corda com todas as suas forças. Conta a equipe de resgate que no outro dia o alpinista foi encontrado morto, congelado, agarrado com as duas mãos na corda que o mantinha suspenso, a apenas dois metros do chão. Graças a fé inabalável na vida após a morte, foi que os primeiros cristãos se entregaram ao martírio, louvando a Deus em cânticos de gratidão. Foi pela confiança integral no Pai que Jesus se entregou totalmente ao sacrifício. Sem mágoa nem culpa, de modo a ensinar-nos que a fé é a ponte divina, por onde transitaremos de nossa pequenez na direção da liberdade total e grandiosa em nossa escalada para Deus. Legenda Adriana Zanotto